Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Clone Drone in the Danger Zone. Hoje nós vamos continuar aqui o Challenges, é isso mesmo, eu já completei todos os Challenges, menos um, o Random Upgrade. O mais difícil de todos pra mim até agora tá sendo o Random Upgrade. Mas hoje eu tenho certeza que nós vamos conseguir, e eu acho que é a Annabelle Hoff. Annabelle Hoff com certeza, com essa cor amarela, ela é a participante perfeita desse show aqui pra conseguir. E começando com a Marreta, que eu sou muito, eu fico pensando assim, a Marreta é ruim, a Marreta é ruim, mas a Marreta não é ruim. E hoje, se der o Upgrade na Marreta, a gente vai destruir todo mundo. Vamos lá, vamos só, porque a Marreta, cara, você não precisa mirar muito bem. Então você só vira a Marreta e morre pro cara, entendeu? É assim que continua o que começa. Vamos lá, agora eu tenho certeza que o Kate Perez é o que vai conseguir ganhar, vai ser sensacional. A Espada é a melhor coisa, a Marreta é uma merda, e a Espada é a melhor de todas. Nós vamos conseguir matar aqui todos. Vamos lá, matou o vermelho já, cortou no meio. Realmente com a Marreta eu tenho uma maestria muito melhor do que com qualquer outro objeto. Com certeza, é só a gente pensar e matar. Pensar e matar. Vamos lá, vamos embora. Que coisa escrota. É muito bom quando as coisas dão certo, né, na hora da gravação. O que a gente vai pegar? Vamos lá, vamos lá. Começamos com o clone, óbvio que é clone. Eu não sei, essa máquina aí, o Upgrade Bot aí, ele é meio tendencioso pro clone, viu? Vamos. Vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles aqui. Ó, é um, dois aqui. É só passar e cortar, ó. Não tem segredo, ó. Não tem segredo. Já passa cortando. A Lightsaber já despedaça tudo ali. Vamos pular por cima da lava mesmo, porque nós é, nós é treta, velho. Nós é zica. Vamos lá, o que a gente vai pegar aqui? Pro Death Cube. Vamos lá. Oh, pegamos logo pra cá. Quem tá agora? Tô certeza que eu vou ganhar, velho. Era isso que eu queria mesmo, velho. Block Arrow, mano. Block Arrow, velho. Aí, pode atirar, rapaz. Pode atirar, mano. Pode atirar que você só vai tomar porrada, mano, se você atirar em mim agora. Vem. Aí, ó. Eu defendo as flechas aqui, mano. Agora nós defendo as flechas aqui, velho. Nós defendo tudo aqui, mano. Agora, e aí? O que você vai fazer comigo? Você não me mata de frente, velho. Você não me mata. Aliás, eu vou te matar aqui, ó. Vai, atira. Atira em mim. Atira em mim. Ah, droga. Vai, morre logo. Morre logo, diabo. O que que eu vou pegar agora? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar mais um clone? Vamos pegar mais um clone? Não, pegamos a Fire Sword. Agora a gente pode refletir as flechas em fogo também. Ah, meu. Tô sentindo que essa vez vai, hein. Tô sentindo que dessa vez a gente vai passar de 20. É só a gente ter tranquilidade pra concluir os nossos challenges aqui. Vamos lá. Matamos? Não, não matamos. Mas tudo bem. Vamos pra cima dos arqueiros que agora a gente tem uma facilidade maior de matar eles. Vai. Vai. Arranca a cabecinha dele. Arranca a cabecinha desse rapaz. E eu fiquei olhando pra trás e quase morri. Vamos lá. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Aê. Matou. Matou todo mundo. Agora é só levar os bots azuis aqui, que é um, dois, velho. É um, dois, mano. Vai. Vai. Isso. Sinto que agora seria bom pegar um jetpack. Jetpack, jetpack. Vamos lá. Pegamos o Hammer. Ótimo pra matar os roxinhos. Eu não vou lutar mais com os roxinhos com a espada. Eu vou puxar a marreta e sentar a lenha neles, cara. Que esse é o canal. Chega aí, filho. Pode acertar a flechinha aqui, que eu já mato você de uma vez, mano. Já mato você de uma vez, velho. É um, dois, aqui, mano. Ixi, mano. Não vai ter. Não vai ter pra ninguém agora. Não vai ter pra ninguém, velho. O cara tá batendo em quem aqui, velho? Tá batendo em quem, mano? Tá pegando fogo aí, filho? Tá pegando fogo? Uh. Achei que ele ia me acertar. No momento eu achei que ele ia me acertar, porque eu pulei num ângulo muito ruim ali. Vamos lá. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar o Hammer Size. Aê. Agora a gente tem uma marretona. Agora a gente tem uma marreta gigante aqui. Ó. Gigante. Ó os arqueirinhos aqui. O que eles acham que eles vão fazer comigo? Sério. O que vocês acham que vocês vão fazer comigo, velho? Vocês vão morrer só. Vocês vão só morrer. Aê. Morreu. Vamos pegar a marreta daqui a pouco. Vamos matar primeiro esse cara aqui, ó. Uh. Quase morri. Quase morri, gente. Vamos lá. Um foi. E o outro foi também. Aê. E ele balançou a marreta, a gente vai pra cima. Balançou a marreta, vai pra cima. Aê. Mano, corta que nem manteiga. Foca na manteiga assim, ó. Essa espada de fogo. Vambora. Vambora. Um clone. Um jetpack. O que você escolhe? Jetpack. Parece que o Upgrade Bot tá fazendo o que eu peço hoje. Por isso que tenho certeza que a gente vai conseguir. Já tamo no level 7. Tão confiante. Vamos que vamos. É só a gente não vacilar agora. Só não vacilar. Nossa senhora. Que level é esse, minha gente? Ó aqui, ó. Pegar o roxinho e dar na cara dele. Toma, roxinho. Na sua cara. Vou correr daqui agora. Jetpack nele aqui, ó. Já sobe matando o negócio aqui, velho. Aí não vai ter pra ninguém. Aí não vai ter pra ninguém, gente. Ó. Subiu, descendo aqui, ó. Desce cortando tudo aqui. Matando. Matando. Mata. Aê. Matamos. Boa. Vai. Agora é só levantar. Isso. Não vamos desperdiçar a nossa chance. Vem. Vem. Corta aqui nem manteiga esse cara. Corta aqui nem manteiga. Vem. Vem pra cima. Vem aqui. E agora? Pra onde você vai? Aqui é um dois, gente. É um dois. Vamos pegar a marreta e dar na cara dele aí, ó. Toma na sua cara. Ah, o Spider-Tron tá maluco ali, ó. Spider-Tron tá muito louco. Vamos dar uma marretada na cabeça dele, ó. Toma. Toma, Spider-Tron. Ai, não, meu Deus. Por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Por favor, Spider-Tron. Se você me matar, velho. É muito triste isso. Se você me matar. É isso. Só morre, vai. Só morre. Por favor. Não, não. Eu não quero esquentar a minha cabeça com isso, hein. Eu não quero começar a me achar também. Achar que a gente só tá destruindo tudo. Que o negócio e ninguém me mata. Aí é batata pra você morrer. Vai, 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 vai. Kick. Kick é bom. Kick é bom. Prendi no challenge passado a utilizar os kicks, velho. Só. Rup-show. Rup-show. Aí, vamos que vamos. Temos que ir pra cima deles aqui agora, velho. Agora é só ir pra cima desses caras aqui. Que a gente mata eles com certeza, ó. Aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Cortamos a perna aqui. Ele vai, ó, ser consumido pelo fogo. Vai ser consumido pelo fogo. Aí, já explodiu aqui. E aí a gente já passa a manteiga. A gente precisa de um clone agora. Urgente, hein. Pessoal, se não tiver clone agora, mano, aí a gente vai poder acabar morrendo, hein. Ai, meu Deus. Vamos de costas, mas cuidado aqui com as flechas, velho. As flechas loucas aqui. Vamos lá, Spartron. Chega, hein. Não quero que você me mate, não, velho. Não quero que você me mate. Por favor. Vamos lá, gente. Isso. Morre, morre aí, morre aí. Morre, diabo. Isso. Vamos. Corta eles. Boa. Vamos lá, com calma. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado. Cuidado com a flecha louca que pode vir de costas ali agora. Vai, mata esse aqui. Mata, mata ele. Ai, não, não, não. Tá vendo? É isso, é uma coisa pra vida. Se você acha que tá indo bem, calma lá. A coisa... Você tem que ser humilde. Eu tava achando que era só ir lá e matar todo mundo, mas isso é um ensinamento aqui. Então vamos lá. O Joseph com certeza vai conseguir. Com certeza vai conseguir. Eu vou passar aqui as partes dos primeiros levels aqui pra você não ficar entediado, tá bom? Nós vamos começar com a espada mesmo. E a gente vai destruir. Esse robô é lindo, ó. Esse robô preto aqui, ó. É sensacional, ó. Vamos que vamos, vai. Bom, pessoal. Então eu cheguei aqui no nível 6. E agora, ó. Eu tô com esse tipo aqui, ó. Dois jetpacks já. Um clone. A espada que eu comecei. E o arco e flecha com o upgrade da flecha mais larga. E agora vai ter um setup meio diferente. Que é o setup do kickbot ali. Vai ter o kickbot aqui. Eu não sei como a gente vai fazer pra ganhar esse level não, viu? Que esse level aqui, ó. O kickbot é tenso, velho. É tenso. Se os caras me chutar, ferrou. Aí, consegui. Consegui. Se eu conseguir, aí não tem muito problema. Não tem muito problema não, velho. Vamos matar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma foto aqui, ó. Que bacana. Agora tem um modo de foto aqui que é muito legal. Que você pode começar aqui, ó. E aí, se eu apertar o back, colocar a apóstrofe, né? Quando eu matar o cara, ele dá o pause pra gente dar a foto. Vamos ver que da hora. Como é que vai ficar essa foto aqui, ó. Vou matar com um arco, velho. Vou matar com um arco mais ou menos de perto. Vamos lá. Puxou. Matou. Aí, ó. Headshot, ó. E aí, a gente pode fazer, ó. Uma fotinha, velho. A gente pode fazer uma fotinha do negócio aqui. Depois eu posso fazer uma thumbnail, se eu quiser, com essa parte. Muito legal. Isso aqui é muito bacana. A gente pode dar o print screen aqui e aí fazer o negócio que a gente quiser. Vamos ver agora o que a gente vai conseguir aqui. Tomara que eu consiga mais um clone, vai. Mais um clone não. Beleza. Pegamos o Block Arrows. Eu tô usando bastante agora o arco e a Block Arrows. Eu ainda não tenho o chute. Eu queria o chute, né? Pra flash é muito bom ter o chute. Então, vamos torcer pra que a gente consiga aí. Olha que bacana, ó. Já viemos aqui pro Gold. Gold Tear. Já matamos um ali. Tentar matar esses caras logo aqui. Aí, ó. Toda vez que eu fico falando com vocês, eu acabo me matando. Eu não sei qual é o problema. Eu acho que o problema é vocês. O problema é vocês. Ah, morreu. Pô. Vamos lá. Matar aqui. Puxou o arco. Sentou. Ih, errou. Errou. Ah, não tem nenhum desse lado. Bom, vamos lá. Vou fazer aquela tática de matar esse level aqui, vai. É rapidinho esse matar esse level. Vamos lá. Vim aqui, ó. Boa. Fazer os caras caírem ali direto. Infelizmente não deu certo. Aê. Pronto. Caiu. Morreram. Não. Ainda não. Morreu. Morreu. Morreu ou não morreu? Não. Não morreu. Falta um. Tá desse lado da parede aqui, ó. Cabeção. Vem pra cá, ó. Tem dois aqui. Isso. Vem pra cá. A gente faz um pulinho aqui. E atrai eles pra cá. Isso. Boa. Burrões. Seus burrões. Venha. Venha, gente. Olha que beleza, hein. É muito fácil matar assim. Esse level é muito fácil. Você sempre utiliza esse jeito. E vai sempre conseguir. Vamos lá. O que que eu vou pegar? O que que eu vou pegar? Pegamos capacidade de energia. Muito bom. Apesar de eu estar com medo de estar só com um clone ali, é só a gente jogar com tranquilidade. Matar o Spiritron. Matar aquele outro também, ó. Matou também. Vai. Não matei o primeiro, né? Já errei o segundo. Deu tudo errado aqui. Vamos lá. Vamos matar o Spiritron mesmo. Vai. Matou. Não. 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 Ai. Droga. Não. Não. Por favor. Por favor. Não. Não me mata. Não me mata. Nossa senhora. Explodiu tudo pra cima. Ferrou, 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 ferrou. Corre daqui. Corre daqui. Pelo amor de Deus. Corre daqui. Cortei aqui o Spiritron, mas não matou. Agora matou. Boa. Caraca, mano. Os caras deixam muito nervoso, velho. Corre. Corre daqui. Foi. Vamos matar. Mata. Matou. Matou o Spiritron. Boa. Agora é só matar o arqueiro. Mata os dois arqueiros e aí a gente começa a matar os carinhas ali. Vamos lá. Matou. Ele pulou na hora. Ele pulou na hora H. Ele pulou na hora H. Cortamos. Meu Deus. Nossa, os caras estão pulando tudo em cima de mim aqui, gente. Mata. Mata e corre. Pega e usa os spikes agora. Vem. Vem, galerinha. Pode vir. Pode vir com os spikes aqui e matam você numa boa, velho. Isso. Morreu. Vamos lá. Morreu o roxinho. Agora é só ficar usando as spikes. Rodando em volta aqui, ó. Foi. Foi. Não. Falta um. Falta um. Falta você só, velho. Matar você na espada. Vai. Dane-se. Level 9. Vambora. O que vai ter agora, será? Vambora. 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 E Fire Sword. Eu gosto da Fire Sword, hein. Eu gosto bastante da Fire Sword. Eu acho bem bacana o estilo dela e o que ela faz com os inimigos. Corta que nem manteiga aqueles robôs grandões lá. Foi. Esse level que eu morri da outra vez, hein. Vamos ver se eu consigo não morrer dessa vez. Corre daqui. Vamos matar os... Os... Os Spider Throns aqui, vai. Senão não dá, cara. Se você não matar os Spider Throns, eles vão só ficar atingindo o saco. Ah, isso eu já tinha matado. Vamos lá. Vamos deixar a galera... Deixar a galera morrer. Morrer com fogo ali, ó. Tem um monte de fogo e tal. Vambora. Passar manteiga nessa Spider Thron aqui. Vambora. Aí. Passamos a manteiga. Vem agora, galera. Ah, eles tiraram algumas das armadilhas. Era só especial pra aquele nível lá, velho. Ó. Quando vem aqui, ó. Já. Passa a manteiga, Fê. Passa a manteiga. Vambora. Passou. Passou. Matei os dois. Matei os dois ao mesmo tempo. Rapaz. Sem se achar. Sem se achar. Com calma. Vamos lá. O que vai ter? O que vai ter? O que vai ter? Pegamos o Fire Sword 2. Eu não sei se isso é bom ou não. Mas tudo bem. É o que o jogo me deu. É o que eu vou conseguir lidar com ele. Vambora. Vamos pra cima tentar matar o Spider Thron de primeira. Vambora. Cadê o Spider Thron? Tá lá no fundo. Vamos usar o... Coisa aqui. Esquivar das flechas. E... Soltou. Errei. Errei. Vou ter que ir lá matar ele na porrada mesmo. Vambora. Vem pra cá. Foi. Pra cima do Spider Thron. Subiu tudo. Desceu com tudo. Não deu. Aê. Cortamos. Será que vai pegar fogo? Pegou. Pegou fogo. Vamos lá. Mata o Roxinho. Não matou. Corre. Oxi. Esse Roxinho aqui foi safado, velho. Foi safado esse cara. Vambora, galera. Corta aí. Corta aí vocês. Aê. Foi. Pegou. Pegou o último. Que... Oh, meu Deus. Vai. Mata. Aê. Boa. Agora é só matar os arqueiros ali. Só. Só matar, né? Vamos lá. Matar o primeiro aqui. Eu tenho o Black Arrows. Então a gente pode refletir a flecha. Olha. Ele tacou duas. Uma em seguida da outra. Safado. Aê. Já matei. Refleti uma. Vamos lá. Mata essa. Oh, tem um cara atirando de costas aqui, mano. Quase que eu morri. Quase que eu morri, velho. Cadê o último? O último tá ali, né? Eles vão tentar matar uma flecha e só matar os dois. Vamos ver? Uma flecha e só matar os dois. Um caiu. Um caiu. Onde é que ele vai, esse cara, velho? Tentar dar um hairshot nele. Foi. Ah! Acertei. Acertei, mano. Matei. Aí, caraca. Foi foda essa aqui, hein, mano. Essa aqui foi foda pra caralho. Ok. Chegamos no level 11. O que vai ter agora? Mais um clone. Isso é bom. Isso é bom. Clone agora é bom. A gente tem que tentar ter mais vidas caso as coisas dêem errado, né? Olha lá o Spiritron lá no fundo. Vamos tentar matar ele logo de cara. E vamos já tentar decepar esses caras aqui, velho. Ó, matar o Spiritron aqui já de primeira é obrigatório. E dar de matar ele de cara assim. Ótimo. Agora eu tenho o Arrow Reflection aqui. A gente pode... Olha aí, refletiu a flecha no cara. Olha quanta... Nossa, quanta flecha tão vindo ali em cima de... Meu Deus do céu. O bicho veio com tudo em cima de mim, velho. Ele pulou e veio com tudo, mano. Boa. Vamos cortar os caras aqui, ó. Vai. Último aqui, vai. Pega a energia logo. Foi. Pegou aqui. Vem. 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 Matei você. Rapaz. Você tá aqui, né? Chega aí, velho. Chega aí. Você tá perdido aí? Tá perdido aí, mano? Ah, tem um arqueiro aqui. Cadê? Ah, tem um arqueiro aqui, ó. Safado. Morreu. Foi. Aê. Aê, mano. Agora o Spider-Tron 6000. Vem o diamante aqui. Chegamos na diamante. Vamos lá. Vamos lá. Clone. Não, peguei arrows. Peguei as flechas. Podia pegar um Fire Arrow agora, hein? Matou. E... Matou. Beleza. Vamos passar aqui as serras. Ótimo. Passamos as serras. Matamos o Spider-Tron. O que é bom demais o que a gente fez já. É muito bom, sério. Tem arrows dos dois lados? Não. Só desse lado aqui. Então é só a gente ter calma. Calma. Pula aqui. Mata. Ótimo. Tacou fogo. Vambora. Vem, você agora. Já taca fogo nesse aqui também. Queimou. Queimou com tudo. Cadê? Tem mais um arqueiro lá, ó. Onde tem? Ah, tem um vermelhinho aqui, ó. Tenta matar ele na flecha mesmo que é mais seguro. Vai. Pode vir. Aê. Cortou, rapaz. Cortou. Fica mais difícil deles desviarem com a grossura da flecha em 300%. Vamos lá. O que que eu vou pegar? O que que eu vou ter? O que que eu vou ter? Mais um clone. Mais um clone. Fuck. Mata o Spider-Tron. Mata o Spider-Tron de primeira já. Matou. Boa. Matou, matou. Tenta matar aqui. O roxinho é esperto. O roxinho é esperto. Mas não é... Nossa senhora. Esse cara é tenso. Esse cara é tenso, velho. Vamos lá. Mata os caras. Mata os caras. Meu Deus do céu. Desviar. Mata. Isso. Que nem manteiga. Faca na manteiga aqui, ó. Isso. Quando ele se segura, ó. Com a minha espada nível 2 aqui, ninguém consegue defender, cara. Ninguém consegue defender a parada. Vai. Vai com tudo e corta aqui nem manteiga esses caras, velho. Ô, esse bagulho de fogo aqui é muito bom, cara. Esse negócio de fogo é muito bom, mano. Sério. Essa espada de fogo é muito boa. Muito foda. Vamos lá. O que eu vou ganhar? Me dá uma coisa boa. Mais um clone. Clone é sempre bom. Clone não tem... Não tem o que reclamar com o clone. Ele podia me dar um pouquinho mais de energia, eu acho. Mas o clone tá ótimo. E aí a gente vai utilizar aqui a estrategia pra ir até lá matar o Spiritron e não morrer pra esse monte de arqueiro louco aí. Vambora. Mata aqui já o roxo. Já cortou. Ele já morre. E já explodiu o Spiritron. O negócio tá tudo voando. A galera tá voando aqui, ó. Tá voando tudo. Ó as flechinhas de fogo pegando aqui em mim, mano. Aê, morreu. Morreu, mano. Muito bem. Vambora. Energy. Três de energia. Agora a gente pode usar o jetpack, a arrows adoidado. A gente pode ir bem agora, hein. Só concentrar. Mata os arqueiros. Mata os arqueiros. E tem um... Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui que eu preciso matar. Esse verdinho eu preciso matar logo. E eu matei. E eu matei. Agora é só matar o Spiritron aqui, velho. Vai cortando as pernas dele aqui. Vai cortando as pernas desse cara. Boa. Isso. Deixa ele cair. Só vai diminuindo o tamanho. Só vai diminuindo o tamanho pra gente sentar aqui a lenha. Não! 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 Levanta! Levanta daqui! Puta que mariu! Puta que mariu! Pelo amor de Deus, o Spiritron, eu acho que acabou me salvando ali, hein, velho. O Spiritron me salvou ali, gente. Aê, corta o cara. Vamos pular aqui em cima e matar o cara. Aê, matamos. Passamos direto. Vai, calma. Ai, meu Deus. Vai, mata o Spiritron. Morreu. O Spiritron morreu. Só falta um roxinho ou dois. Dois roxinhos. Mata o primeiro. Uh! Desvia. 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 Uh! Ai, caraca. Tá difícil. Cortamos um. Cortamos um. Agora corta o outro. Yes! Mano do céu! Ah, moleque! Vambora, vambora. O que vem? O que vem? A Hammer. Não preciso da Hammer agora, hein. A marreta não preciso agora. Dois. Nossa senhora. Dois desse aqui. Beleza. E um verdinho ali, hein. Tem que ficar esperto nesse verdinho e matar ele logo, ó. Mata ele logo. Não consegui. Não consegui. Ai, corre daqui. Corre daqui. Oh, meu Deus. Só defender. Só defender. Só defender o bicho. Boa. Eu matei? Não, ele correu até lá no fundo. Mata os roxinhos logo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Tem muita bomba aqui. Tem muita bomba. Mata esse verde. Matei. Matei. Aê, morreu. Aê, mano. Morreu. Calma agora. Agora é só a gente ter calma de matar o roxinho. E aí tá tudo terminado. Aê, agora é só matar, mano. Só matar os caras ali. Já morreu tudo. Só matar os... João, queima. Queima. Aê. Boa. Quase a gente morre. O que a gente vai ganhar? O que a gente vai ganhar agora? Ganhamos a recarga da energia. Muito boa escolha. Muito boa escolha. Já mata aqui o arqueiro. Já decepou a cabeça. Mirou ali. Decepou mais um. Matou. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Matar no ar. Matar no ar esse cara aqui. Não, esse cara é ágil. Esse cara é ágil. Ele vai puxar a espada pra vir em cima de mim, né? Vai puxar a espada, né? Mas vai morrer do mesmo jeito, rapaz. Vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer do mesmo jeito, mano. Mata aqui o... O Spider-Tron. É uma boa escolha matar o Spider-Tron logo de cara assim. Pra não... Ui, ui, ui. Corre daqui. Corre daqui. Perdi uma perna. Perdi uma perna. Corre daqui. Corre daqui que não tem problema. Não tem problema. A gente perdeu uma perna. Não tem problema. Vamos lá. Mata o cara. Mata o cara. Matou. Matou o Spider-Tron. Matou todo mundo. Passamos a faca em todo mundo, velho. Eu tô sem uma perna, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos com calma. Subiu. Onde tá os... Onde tá os carinha aqui, os arqueiros? Tem um aqui, né? Tem um aqui. Vamos pra cima dele ali, ó. Vai. Colou aqui no negócio. E a gente já mata. Mata. E agora você. É o último, né? Não, não é. O Spider-Tron tá vivo ainda? Olha aqui o Spider-Tron. Não. Achei que eu ia cair em cima da lava. O Spider-Tron tá vivo. Ele tem só a cabeça. Um olho. Muito bom, velho. Conseguimos. Conseguimos. Mesmo sem a perna eu consegui. Eu não vou reconcertar essa perna aqui, gente. Eu não vou consertar. Eu vou ser pro player aqui. Vamos lá. Mais um clone. Só porque... Só porque eu preciso, hein? Recarga de 100%. Ok. 100% de recarga é muito bom, ó. Puxou a flecha, já recarregou. Eu posso tacar muitas flechas assim. Oh, não. Esse level sem a perna vai ser difícil, hein? Pô, esse level sem a perna é muita mancada, mano. É muita mancada a gente não ter... Pô, a perna nesse level aqui, hein? Matar o Spartan de longe, então. Ficar desviando aqui, ó. Agora. Ai! Nossa senhora! Nossa! Tomei um tiro na cabeça, velho. Tomei um tiro na cabeça ali. Aí, ó. Só falta um, ó. Só falta um. Vamos puxar a flecha e matar, vai. Puxa a flecha e mata, ó. Uf! Arrancou um teco da cabeça ali. Level 19, mano. Faltam dois levels só, gente. Dois levels pra gente acabar esse challenge. E eu ter todos os meus troféus nessa sala de troféu linda aqui que eu vou fazer. Vamos lá. O que eu vou pegar agora? Podia pegar um kick. Podia pegar clone. Pegou o slowdown aqui. Que dá pra... Ficar devagarinho a flecha, mas... Eu precisava do chute pra ser bem eficiente, vai. Vamos pra cima do cara ali, vai. Vamos pra cima desse aqui. Já corta aquele em manteiga. Ah, é um dois, velho. É assim. É um dois, mano. Vamos matar o Spider-Tron, pelo amor de Deus, vai. Mata o Spider-Tron aqui. Que ele que é o que me dá mais trabalho a esse bichão aí, vai. Vai, bichão. Já morta. Ai, meu Deus. Pegou um pedaço da minha perna aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem muita bomba. Spider-Tron não quer deixar eu ganhar, velho. Me deixa ganhar. Por que você tá pulando, Spider-Tron? Por que você tá pulando, velho? Por que você tá pulando, mano? Mata. Ai, não. Deus do céu, mano. Eu não consigo. Eu não consigo. Sério. Vai. Agora vai. Mata. Cortou. Cortou tudo ele ali. Pega fogo em tudo. Pega fogo em tudo. Spider-Tron explodiu. Tá aqui um louco ali, velho. Mata. Aê. Matou? Matou. Aê, mano. Terminamos. Agora é só matar esse level aqui. Tranquilo. Tranquilo. Matei um. Vamos lá. Devagar matando o outro. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Vamos lá. E agora falta só uma, duas, três carinhas. Vamos lá. De o braço. Não tem problema. Aê. Nossa. Essa eu queria ter gravado, hein? Essa eu queria ter gravado no ar assim, ó. Tcham. E jogou na cara dele. Chegamos. Gente. Gente. Chegamos no level 20. Eu tenho dois bots. Eu tenho muito upgrade bom. Agora é só ter... Se concentrar, gente. Se concentrar. Ainda ganhei mais um clone de brinde. Mais um clone de brinde. Agora parece que a coisa tá... Tá... Tá ao meu favor aqui. Vamos lá. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus do céu. Onde é que eu vou parar aqui? Onde é que eu vou parar aqui, mano? Onde é que eu vou parar aqui? Os caras já tão afundados. Tudo... Tão tudo afundado aqui. Roda. 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 Roda mal. Roda mal. Olha que maloquina. Olha que bagulho louco. Bagulho louco do caramba. Vai um bagulho louco do caramba. Mano do céu. Matamos todo mundo. Matamos todo mundo. Agora vai pro abraço. Vai pro abraço. Caralho, mano. Que pariu, velho. Conseguimos. 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 Ah, meu Deus. Eu demorei muito esse challenge. Sério. Eu demorei demais. Eu demorei demais. Mas beleza então, pessoal. Eu vou deixando vocês por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like e me ajude demais com o canal. E se você quer me ajudar mais ainda do que apenas o like, você pode clicar no link do Apoia-se aqui. Então, fiquem bem. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho